Olá! Você chegou ao último passo do módulo de Espaço Herbalife Nutrition de comprovação de vendas. Vamos ver como acompanhar as vendas realizadas no espaço utilizando os recursos Visualizar Relatórios e Buscar Visualizar Comprovantes. Lembre-se que você pode assistir qualquer vídeo anterior sempre que quiser ou tiver alguma dúvida. Comece clicando em Visualizar Relatórios. Operadores principais podem visualizar o volume total do espaço ou por operador. Os operadores secundários somente verão seus dados. Essa é uma função interessante para acompanhar, por exemplo, os operadores secundários que estão em qualificação. Selecione o período que deseja visualizar, dia, mês ou ano, e clique em Executar Relatório. Do lado direito da tela, uma janela se abrirá mostrando a quantidade de comprovantes, volume de pontos e valor de venda gerado no período selecionado. Além de visualizar relatórios, você tem a opção de visualizar os comprovantes gerados em seu espaço. Na página inicial, clique em Visualizar Comprovantes. Uma lista com todos os comprovantes gerados será exibida. Você pode filtrar os comprovantes que deseja, visualizar por período, nome do cliente ou número do comprovante. Clicando em cima do número do comprovante desejado, você pode ver os detalhes, enviá-lo por e-mail, imprimir ou salvar como PDF. Pronto! Você chegou ao final do treinamento do módulo de Espaço Herbalife Nutrition. Caso ainda não tenha visto o módulo de vendas de produto, assista ao vídeo 6 para saber mais. Agora é com você! Aproveite essa oportunidade única para qualificar mais supervisores em sua organização. Boas vendas e sucesso!